Seis e quarenta e cinco da manhã, a gente vai fazer um walking safári, mas antes disso eu vou contar pra vocês que foi difícil de dormir, porque o hipopótamos, ele é muito barulhento. Ele dá cada berro e cadeia como se fosse um alarme, cada quarenta minutos parecia que ele tava na porta do seu quarto. E tinha um leão também rugindo, só que o leão tava longe e o barulho que ele faz viaja, chega aqui porque tudo muito próximo e a gente tá cercado aqui como se fosse uma pequena caverna, né? Então o rugiu vem muito forte. O que a gente vai fazer é um walking safári. Um walking safári é um safári andando. Isso aqui é o regulamento aqui do Seringhete, do parque. É como se estivesse se assinando, se acontecer alguma coisa, o hotel e o parque, eles não são responsáveis. Quando você vai pular de paraquedas se assina para a empresa, quando você vai mergulhar com os tubanos, primeira coisa. Se acontecer alguma coisa, foi eu que escolhi fazer e eles não tem nenhuma responsabilidade. Incentando eles de qualquer problema se um de nós da equipe for... né? Comida para o leão. Exato. Então vou assinar aqui, ó, eu tô assinando meu nome, a equipe inteira vai ter que assinar. O Moisés passou aqui umas regras básicas. Os animais, eles têm uma zona de conforto, uma zona que eles ficam preocupados e uma zona que você pode... que eles fogem. Então, o que ele tá explicando aqui, um atrás do outro, um metro, todo mundo vai pelo menos um metro, não fala, ele faz os gestos para parar, para chegar próximo, para ir para trás. Ele vai na frente, vai um ranger do parque atrás e também ele falou, não corra. Se qualquer animal vir atacar, não é para sair correndo. E uma coisa que ele falou, eu falei, Alvaro, ele falou que o animal tem uma zona de conforto e eu vou falar qual é a zona de conforto. Não passar, para não deixar o animal preocupado porque se você passar da zona de conforto, ele vai embora ou algo acontece. E a gente vai andar ao redor do rio Grumete, que tá cheio de animal. tudo na vida tem risco, mas eles fazem isso, eles são profissionais e os animais aqui estão no habitat natural, então eles não tem porque a gente ficar preocupado. vamos nessa? Let's go, my friend. Ok, let me fill my farm. Olha, ele vai botar a bala, olha. Nossa, é sério mesmo, não é uma, duas. Which caliber is this? This is a 375. Can I look on a bullet? Yes. Olha o tamanho da bala. How many bullets you have there? Five. Five? Ok. 7. 7. 7. Perguntei para o Moise, porque escutei muito o barulho de hipopóticos. Ele falou que eles adoram essa grama curta, como eles não tem o dente, eles cortam essa graminha com o beiço. Então é muito normal ver eles andando aqui do lado das nossas cabanas. Ok. Quando ele começou a falar, a experiência de fazer um walk safari e de você estar no carro, o carro você chega muito próximo do animal e você pode até praticamente tocar. No walk safari você entende mais a experiência. Aqui você tinha fezes de um búfalo. Os insetos vêm e deixam os ovos. Os pássaros vêm aqui, cobrem e se alimentam dos ovinhos dos insetos. Isso aqui é importante para a natureza. Esse é o barulho que a gente escuta a noite inteira. Nossa cabana está pertinho, olha o tamanho deles. O hipopótus é o bicho que mais mata aqui na África. Eu perguntei para ele esse barulho de onda de vencimento da boca, ele falou, não, é o... É respirando pelo nariz que faz esse barulho tão alto. E por que eles fazem esse barulho? É comunicação. Nós somos inimigos. Então, esses três ou quatro hipopótus já nos vêem. Então, eles disseram aos outros hipopótus do outro lado. Os inimigos estão aqui. Então, é comunicação. O Ranger está indo ali, olha. Dá uma olhada se está limpo. Aquele outro lado. E a gente vai chegar mais próximo aqui. Estou impressionado com a quantidade de hipopótus. Olha lá. Só tem cabecinha e orelhinha. É inacreditável. Olha, olha eles aqui. Olha a cara deles. Nossa, está vindo. Eu vou apiar. Eu vou apiar. Eu vou apiar. Eu vou apiar. Meu coração foi na boca. Nossa. Meu coração foi na boca. Olha. Meu coração foi na boca. Meu coração foi na boca agora. Olha. Todo mundo apavorado. Nossa, meu coração... Eles estão rindo. Meu coração foi na boca. Olha aqui. Aquilo... Camilo... Está vindo de novo? Eu fiquei apavorando. Meu, que adrenalina. Vocês queriam ver isso? Nossa, eu fiquei até tenso. Incrível, agora eu fiquei tenso mesmo. O que acontece? Quando eu vi ele correndo a minha reação foi de correr, de fugir, tanto que eu subi aqui pra cima. Eu subi aqui pra cima. A gente começou a cruzar a zona de perigo pra ele, por isso que ele veio atrás da gente. Nossa, eu tô até nervoso aqui. E aí ele falou, sobe aqui. E eu vi o Ranger aqui botando mais... ele botou um pente cheio de bala. Impressionante, porque aqui é de adrenalina, ó. E aí, Armando? Nossa. Inacreditável isso. Você queria adrenalina? Então, talvez você pode mover lentamente. Vamos. Se você terminou, você morreu? Daner. Cara, impressionante isso. Olha como é que eles são inteligentes. Quando eles saem da água à noite pra comer, eles vão marcando o território pra saber voltar pro rio. Então eles fazem aqui as fezes, marcam, jogam e depois eles vão seguindo pelo cheiro pra voltar pro rio. Agora eu tô ainda... agora um pouco mais calmo. Se eu tivesse corrido, o animal ele me falou, ó, eu vi que você... todo mundo se movimentou. Ainda bem que vocês pararam, porque se eu tivesse corrido ele vinha atrás da gente. Agora imagine encontrar com um bicho desse à noite. Por isso que eles falam, incondicionalmente você não saia da sua tenda à noite. Porque você vê, tem 100 aqui e o Lodge tá logo ali. Vambora. Good. Agora que eu tô me... fiquei preocupado. Olha que eu não tenho muito medo não. Fiquei realmente... as perninhas até tremeram. Nossa, tá vindo... Igual a pilha. Igual a pilha. Igual a pilha. Além das fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima.